Nego Monsambi, aqui no Estúdio Show Livre, La Rumba Computer. Tem alguma coisa a ver com o computer do Radiohead, Nego? Não, não tem nada a ver. É um trocadilho, é porque uma vez eu fui pra Venezuela, fui pra Isla Margarita, e lá tinha um programa de rádio que o locutor falava assim, todas as rádios tocam rumba, pero solamente una es, La Rumba Continua. E aí pro Rumba Computer foi só um trocadilho mesmo. Que legal, cara. E meu, assim, uma dúvida, como é que abre essa caixa aqui? Pois é, cara, todo mundo tenta abrir pelo elástico, mas ó, pra quem for comprar o CD, adquiri-lo aí, tem um feixe que é uma molinha aqui na frente, você puxa, e aí tá o CD dentro. Que negócio chique, cara. Pois é, é até muito pra mim, né? Vem os fiozinhos dentro, ó. A mulherada pode usar de pulseirinha, ou cada um pode, sei lá, deixar com aquele aspecto. A ideia era fazer que tivesse um aspecto de... como se fosse um PA todo prensado, né? Como as peças de áudio e tal. E aí dentro você encontra esses restos de fio. Mas no original eram pra ser uns fios todos retorcidos e tal. E quando o pessoal executou, fez bonitinho assim. Eles não entendem, eles já sabem que bonitinho é mais legal. É. Minha filha gostou. Mas eu achei bacana também. Sua filha destruiu, né? A caixa, ela tem quantos anos? Dois anos. Ah, então ela não destruiu. Ela fica o CD do papai. Fica sacudindo a caixa. Que legal. E quem que bolou isso aqui? Olha, essa embalagem foi o seguinte. Eu toquei numa festa do dono de uma empresa chamada Tátio Design. Que é um cara que... Rolou até uma coisa engraçada. Uma vez eu toquei aqui em São Paulo, no Sonar. Lá no Instituto Tomiotak. E na hora que eu tava tocando no show, subiu um menininho no palco. Do nada. E começou a dançar. Um molequinho, né? E depois eu conheci esse cara e descobri que o moleque é sobrinho dele. E que aí as crianças dele, a família dele, todos eles gostavam de Dego Moçambique, não sei o que. E ele me chamou pra tocar no aniversário dele. E aí na época eu fiz uma permuta. Eu falei, ó, você não me paga não. Faz um projeto de caixa pra mim. Nossa, o cara caprichou, meu. Ele caprichou. Eu fui lá na empresa. Eu fiz a capa do CD. Fiz uns projetos e fechei com os designers deles lá. Com a Cláudia Niemeyer e tal. Então foi tudo na base do escambo. Quem fez, fez gostando muito. A Cláudia também gosta do som. O dono da empresa também gostava. Então ficou bacana por isso, né? Todo mundo quis meio ajudar, colaborar de alguma maneira. Que legal. E eu brinquei aqui que eu queria te convidar pro meu casamento, né? Agora eu posso te convidar mesmo na base do escambo. Eu te dou um pedaço de bolo. Você toca uma champanhe. Você toca mais uma música. Eu já toquei por bem menos que isso, cara. Nego, você é de Brasília, né, cara? E, engraçado, você chegou a tocar rock lá no Brasília? Você tinha uma banda chamada Ossa, é isso? É, é engraçado até a história da banda, porque eu não tive só essa banda. Eu tive milhões de bandas. Eu estudei na escola de música. Eu já toquei em orquestra de violoncelo. Já toquei em banda de escola de música, trompete. Eu era ruim em tudo. Mas eu gostava de ficar lá. E depois, quando eu saí da escola de música, eu comecei a montar uma banda atrás da outra. Mas, assim, banda de reggae, banda cover de não sei o quê. Um monte de coisa. E aí calhou, os amigos do colégio, o Neguinho montou essa banda de rock. Agora, foi uma época X em Brasília, né? E, por algum motivo, as pessoas lá, elas não esquecem essa banda. Que doco. É, muito engraçado, né? Mas, tranquilo. Nada. Quer dizer que você é multi-instrumentista. Instrumentista, quer dizer, tudo que tá gravado aqui, você tocou alguma coisa? Ou é tudo você foi sampleando as coisas? Ou você chega a tocar mesmo, organicamente? É, então, eu tenho esse problema porque eu acho que até hoje eu não me adequei direito à estética da música eletrônica, né? Então, no fundo, eu ligo um teclado aqui. É comum isso, né? Eu vou fazendo as linhas de baixo, os órgãos, as coisas, né? Os beats de bateria eu costumo fazer na mão. Às vezes eu uso uns loops, tal. Aqui você tem a opção de poder quebrar os loops, de usar pedacinhos de coisas, né? Então, tem o risco do cara ouvir uma coisa no CD e chegar no dia que você for tocar e aquela mesma música pode estar diferente no dia, se você se inspirar? Totalmente diferente, porque aqui eu deixo as coisas sequenciadas, mas eu deixo de uma maneira que eu possa controlar o arranjo da música ao vivo. Calar instrumentos, colocar instrumentos. Hoje eu não toquei assim, porque eu tava mais relax, mas assim, eu levo teclado, canto. Então, às vezes eu solo, faço umas coisas solando na hora. E tem a questão da durabilidade das músicas, porque eu realmente trabalho em boate. A música vai. A música vai. Então, às vezes você tem que cortar ela muito rapidamente, ou você tem que manter ela, manter a música, né? Então, é meio isso. No fundo, eu trabalho em boate mesmo, muita gente acha que eu sou DJ, a grande maioria acha que eu sou DJ. E aí eu também resolvi assumir isso, porque eu gosto de tocar à noite e prefiro estar numa cabine de som junto das pessoas do que num palco. É que é diferente a vibe, né? É totalmente diferente. O palco dá vergonha, né? Tá todo mundo te olhando, assim. Ali quando você tá tocando junto, tá todo mundo dançando junto, né? Eu acho mais legal. É engraçado, né? Porque esse negócio de você ser um não DJ, né? Que toca à noite. Você sempre tocou música sua, então. Você nunca tocou música dos outros, ou você remixava a música dos outros e deixava pronta pra tocar? Quando eu quero tocar música dos outros, eu remixo. Ah, entendi. Eu pego, mas, por exemplo, agora eu fiquei fissurado naquele filme Rise, né? E eu realmente não tinha de onde tirar as músicas, não baixei na internet, nem raciocinei. Peguei o DVD, botei no computador e já chupinhei tudo. E aí fiz dois remixes aqui. Uma eu toquei, um pedacinho. Tem uma outra aqui. Então é meio isso. Eu gosto também, às vezes, de ficar, por exemplo... Não sei se vocês ouviram essa última batida, né? Tinha um monte de sample de voz. Eu gosto de ficar com a MPC ligada, com o cabo, assim, direto da televisão e ficar zapeando e... E aí já bota pra gravar. Então você vai pegando um monte de coisa inusitada, né? Acho bacana também, assim, não usar a minha voz, porque a minha voz eu já conheço. Aliás, já tô enjoado, né? E é legal você pegar pedaços de coisas, né? Fazer uma outra coisa acontecer, né? Esse negócio, eu já tô enjoado da minha voz. Eu tô enjoado da minha voz há um tempão. Eu não consigo pegar outro cantor pra inocência. Esse disco tá saindo onde? Tá saindo pela Gigolo também ou tá saindo só no Brasil? Não, esse disco só tá saindo no Brasil, tá saindo pela Segundo Mundo, que é o label aí do Dudu Marotti e do Daniel de Salvo. Eu tô sabendo que já tem na FENAC. Ah, que legal. É, e é isso. Essa coisa que a Gigolo, o que que aconteceu? Na época o Didi Helme veio tocando lá no Rio de Janeiro, numa boate, assim, um buracão mesmo. E o cara se empolgou, gostou das músicas, dei material pra ele, ele ficou impressionado com a quantidade de material. E aí falou, pô, vamos fechar alguma coisa, né? Mas pra finalizar as músicas, eu tava finalizando elas junto com esse CD. Então acho que eu demorei demais pra entregar, o Helmeu desencanou também, mas pra mim é o de menos, sabe? Até porque o label dele é muito específico, né? Aí até é uma coisa natural, né? De repente rola de uma outra maneira, né? Claro, né? O interesse é você poder continuar fazendo música, né? Não importa muito, sim. Que legal. Agora, é difícil conceber, porque geralmente você grava um disco e faz uma turnê, né? Você, como é um não DJ, mas toca como DJ, como é que você faz pra divulgar esse disco? Você não chega a tocar só o disco na noite, né? Olha, cara, eu vou ser bem franco com você, na verdade eu não toco nenhuma música do disco. Porque o que que acontece? Esse disco, ele termina sendo uma espécie de compilação. Eu passei uns dois anos tocando aí na noite, e você tem que produzir muito rápido, fazer muita música, porque eu não tenho disco, né? Então, e aí eu depois gravei as que eu achava que eram as mais legais. Deu, assim, umas 23, 20 e poucas músicas na época. Quando a gente foi pra estúdio, aí o Dudu me alertou, olha, Marcelo, é o seguinte, no CD não cabe tudo isso, né? Ficou me sacaneando, e aí, que é a obra completa de Nego Moçambique? Vai fazer CD duplo? Mas aí, beleza. A gente escolheu 13, que eram as melhores, assim, por coincidência, todas tinham vocal, acho que tem uma música só sem vocal. E aí ficou isso, com essa compilação de dois anos, a gente pinçou algumas músicas e fez esse CD. E aí, como eu já toquei exaustivamente as músicas, ainda fui gravar, ainda a gente foi produzir, mixar, Eu, particularmente, não aguento mais as músicas, mas eu acho que tem umas músicas legais e as pessoas podem ouvir. Eu gostaria que os DJs tocassem, né? Isso que seria bacana se os DJs usassem esse CD. É, agora é uma maneira até, né? De você divulgar o trabalho com outras pessoas tocando ele. Olha aqui, ó, nas duas câmeras, ó, você viu? Em estéreo, né? Nego Moçambique, no estúdio Choro. Obrigado, Marcelão. Meu, é legal essa camiseta. Olha só, meu, foi ele mesmo que fez essa camiseta. O cara é um artista nato. Você vai vender isso aí? Depois, não. Ah, cara, eu já trabalhei muito tempo de ilustrador, né? Nessa época eu vendi as coisas que eu desenhava. Agora eu só fico pintando em casa, fazendo coisa pra minha namorada, pra minha filha, esse tipo de coisa. Que legal, vou pedir pra você fazer uma pra mim. Naquele mesmo negócio do escambo, só. Eu te dou uma camiseta branca e você me devolve ela pintada. É uma boa troca? É bem tranquilo. Pô, quando quiser, compra uma canetinha de tecido. Nego Moçambique, estúdio Show Livre. Meu, muito obrigado, velho. Fui. Valeu.